Música Olá amiguitos, tudo bem com vocês? Programa Pânico de volta aqui na Jovem Pan, mais um dia para trabar. Hoje o nosso Robert, aqui está ele, Geraldo Gomes Júnior. Fala Geraldo. Bom dia pessoal, tudo jóia? Que legal estar aqui. Que legal estar aqui. Geraldo. Gostou? Vocês são muito especiais, muito bacana o programa, assisto praticamente todos os dias. Boa. Sou fã de vocês há muito tempo. Vim de Jequeia aqui para São Paulo para poder visitar umas escolas de trader. Jequeia é Bahia. Jequeia é Bahia, exatamente. Para visitar umas escolas de trader e tal. Trader é o pessoal que opera em mercado financeiro. Aí eu tenho um escritório com mais dois sócios. Eles são de... A gente tem uma sede em Salvador, outra em Belo Horizonte. Que eu moro em Belo Horizonte. Você veio fazer propaganda? Claro. Você sabe que a gente tem um quadro que a gente alopra aqui. Andando. Espera aí. A gente está aloprando. Quem veio fazer propaganda. Quem veio aqui o Mindset aí. Está vendo aí? Secret. Mas era coaching, né? Coaching é mais picareta que... Se bem que o milho está precisando. Fala, vinheteiro. Não, é mais picareta do que aplicações, né? Que também é uma coisa picareta, investimentos. Tem risco, tem risco. Combi, convida, convida. Quem você convidou, convida? Combi, convida. Muito bem. Hoje teremos aqui um bate-papo muito sensacional. É sobre o K-pop. O que é o K-pop? É aquelas músicas de coreano que faz sucesso. Aí nós tivemos aqui o Registadeu, que não gosta. Parece que... Eu gosto de nada. Você gosta de K-pop ou vinheteiro? Eu respeito quem produz o K-pop, mas eu não respeito quem é fã do K-pop. Você não gosta do universo do K-pop? Não. Eu respeito o fabricante, né? Sim. Que ele quer ganhar o seu cascalho. O que ganha dinheiro com o K-pop. Sim, esse é respeitável. Tá, mas os fãs você acha que são... Trouxas, como todos, né? Então é o seguinte. Nós temos aqui o Regis, que é um crítico musical consagradíssimo. Bem ácido. Sabe tudo de rock'n'roll. Conhece tudo de Beatles, músicas conceituais. E tem a nova geração do K-pop. Eu, a minha humilde opinião, se perguntar... Adora. Eu não sei o que dizer de K-pop. Eu não tenho a menor ideia de K-pop. Gente, não significa... Mas sabe fazer as dancinhas. Aliás, o Senna também dança perfeitamente o K-pop. Oi, Mílio. Aproveitando a oportunidade, eu queria falar que eu lancei um quadro nas minhas redes sociais que é Paulinha Sincera. Então, todos os dias, acho bom vocês ficarem pianinhos comigo, porque eu vou revelar coisas... Bom, uma ideia. Pronto, já desliguei o microfone que eu não vou perder mais tempo na minha vida, viu, gente? Desculpe, mas eu não vou perder tempo na minha vida. Então, hoje aqui no Pânico, nós vamos ter o Regis Tadeu, crítico musical e o Louie Silva. Ele é goiano, ele estuda a cultura coreana. A gente vai ter a oportunidade de aprender um pouco. Há 11 anos ele estuda essa cultura. Ele é youtuber. Lou Chanel. Lou Chanel. Lou Chanel. Lou Chanel, é isso? Lou Chanel é o quê, querida? Desculpe. Não é CNN, é Louie Chanel. Channel. Channel, o canal dele é no YouTube, Emílio. Não é em francês. É nem em inglês, não. Lou Chanel. Não é Chanel no francês. Channel. Não. Porque agora eu faço em inglês, tá, gente? Desculpa. Sim, nossa. Louie Chanel. Ah, é em inglês? Sim. Ó. Então, ele tem o... Olha a pergunta que a Paulinha fez, que vergonha, né? Ele fala sobre a cultura... Você podia fazer a pauta, chegar mais cedo. Não, mas olha que se inscreveu. Pô, vocês vão brigar. Não, é deslegante. Olha a pergunta. A pergunta é... Você acha que quem é do K-pop é débil mental? Mas isso ele falou. Ele falou aqui no programa, meu querido. Se não me perguntou o Facebook, querido. Agora, ele que assuma os B.O.s dele. Não tem nada a ver com isso. Assume. A pergunta é a sua aqui. Paula Crouch. Ele usou uma... Uma figura de língua. Uma coisa infeliz, politicamente incorreta. Então, é o seguinte. Deixa eu falar sério. O Luiz Silva, que eu não conhecia... O Regis eu conheço. Já esteve aqui várias vezes. Ele é bailarino e ele é envolvido com arte. E ele conhece tudo de K-pop. Desde 2008, ele conhece tudo de K-pop. E é isso que a gente vai falar. É isso. Basicamente é isso que eles ouviram. Basicamente. E nós temos aqui a presença ilustre e encantadora, que se mostrou completamente contra essa cultura. O nosso querido Regis Estadeu, um dos maiores críticos musicais desse país, dos maiores conhecedores de rock and roll e de música aqui no Brasil. E a presença também do Luiz Silva, coreano. Ele estuda a cultura coreana há 11 anos e é youtuber. Muito bem. Deixa eu começar com o Luiz. O Luiz. Luiz. Luiz Silva. Luiz, me fale uma coisa. Você começou há 11 anos atrás. Você se interessou por... Então foi em 2008. Isso. Por quê? Na verdade foi acidentalmente. Eu estava em um cybercafé em Goiânia e uma pessoa do lado estava vendo um music video que a gente chama de MV. De um grupo X lá, que eu não lembro agora qual que era. E como eu danço há muito tempo, então dança visualmente me agradou muito. Então eu fui pesquisar e eu acabei caindo nesse mundo coreano. Sem saber que era da Coreia e tudo mais. Era uma coisa muito nova, era uma linguagem muito nova para mim. E eu acabei me apaixonando realmente pela cultura coreana. No começo só começou pelo K-pop, assim como todo mundo acontece. Começa pelo K-pop e logo depois eu me apaixonei pela cultura em geral da Coreia do Sul. É um vício, né? E você, meu querido Regis, quando é que você teve contato com o K-pop? Eu tive contato com o K-pop recentemente quando a febre do BTS assolou toda uma grande parte da adolescência brasileira, né? E isso provocou um tsunami de emoções juvenis. E você tem que ficar um pouco prestando atenção no que está acontecendo, né? E aí eu realmente fui e tomei contato com toda essa musicalidade coreana e vi realmente que é uma grande porcaria. Você não achou legal? Não, não. Na verdade é uma regurgitação de uma série de outros projetos musicais que foram feitos no passado. É a mesma coisa que... É uma boy band. É um Backstreet Blaster. No outro programa eu até falei aqui, o pessoal ficou muito bravo comigo aqui, o que me divertiu bastante. Eu me divirto quando as pessoas ficam bravas comigo. Porque eu falei que toda a cena musical de K-pop é uma fábrica de salsichas musicais. Então assim, e é exatamente isso. Cada banda é embalada. Sim. Todas muito parecidas entre si. Porque você pode pegar, por exemplo, BTS, Monsta, qualquer outro. Todos esses grupeiros, cara, basicamente é a mesma estética. Que é aquela coisa masculina assexuada. Todo mundo com os cabelos... A baixíssima quantidade de testosterona. Cabelo amarelo. Todo mundo com cabelo colorido. Todo mundo com as coreografias. É exatamente uma fábrica de salsichas musicais. E a gente já viu isso acontecer com os Backstreet Boys, com o Newfoundlanderblock, Menudo. Eu tava vendo o Datavênia... Muito bonito esse termo. Datavênia? Datavênia. Para usar um termo jurídico agora, que hoje em dia tá muito na moda. É, exatamente. Eu fui pesquisar BTS e eu achei muito interessante, cara. Porque existe ali uma... Tem um significado BTS. O Carl Jung, eu achei muito legal esse álbum deles, Map of Soul. Que ele tem questões, assim, de... Todo mundo sabe que o Jung foi importante, né? Ele fez a psicologia analítica e tal. E eu achei muito bacana o conceito do álbum. Eu acho... Pelo menos... Não sei o... Você acreditou nessa cascata de Carl Jung? Entrou numa corrente do Facebook. É sério? Não, não, não. Eu fui pesquisar. O que é o significado? Tudo por trás da banda. Eu fui pesquisar e esse álbum... Só corrigindo. É grupo. Não é verdade. Grupo, desculpa. Qual a diferença? Eu também não sei. Eu fui dar uma olhada... Eu fui dar uma olhada naquilo lá. Porra, eu achei legal. Eu achei legal. Eu achei legal a pega. Entendeu? Eu não tô querendo... Você é bom ator. Você dá risada. Você dá risada. Não vai querer. Parece que... Não, musicalmente. Você pode falar o conceito... Não, não. A indústria. A indústria. É lindo. É sério. Eu achei legal esse conceito da persona, das máscaras. Eu achei legal uma mensagem legal pra molecada hoje em dia. Não sei se eu tô errado, meu querido... Ô, Louie. 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 Desculpa. Tranquilo. Tá, só corrigindo. É grupos de K-pop. Banda seria se eles tocassem. Se eles tocassem algum instrumento, assim como Beatles e tudo mais, eles seriam uma banda. Eles são grupos de K-pop. São uma boy band, né, mano? É uma boy band. É como o nome já diz. Só que, na verdade, eles são um boy group, não um boy band. Bom, mas tudo bem. Mas enfim... Não, não. Mas se os caras nem tocam, é o que é playback? O cara... Não, eles não tocam. Eles cantam, mas... Não, eles não tocam e nem cantam. Então vai dar uma boa. Porque os shows são todos em playback. Hoje todos em playback. Hoje todos em playback. Todos. Você já foi em um show? Já, já. De K-pop? Já, já. Claro que não. Você acha que eu vou... Não, é porque eu acho assim... É porque ele fala com muita autoridade. Por exemplo, eu não posso falar sobre rock porque eu nunca fui num show de rock. Então eu não posso falar aqui de rock. Diz que ele não tem embasamento. Não, não é isso. Mas, por exemplo, como ele nunca foi num show ou ele nunca viu ao vivo uma live, ou seja lá, né, de K-pop, eu não sei se tem uma... Como é que eu posso dizer? Um gabarito pra dizer isso. Eu me contento a falar no que eu conheço. Por exemplo, eu já fui. Você, pra saber se um prato é gostoso ou não, você tem que ser um chefe de cozinha? Não, aí você precisa comer. Ah, então você já comeu, exatamente. Então, assim, eu tenho conhecimento musical suficiente pra, num vídeo, você sacar que é playback. Ok, mas... Qualquer pessoa que tenha um conhecimento mínimo de música, num vídeo você percebe que é playback. Mas e a mensagem, meu querido Régio? Mas a mensagem, ela é sempre... Uma mensagem importante. De amor. Não, essa mensagem... Não é de amor, é uma mensagem muito importante pra essa juventude. A juventude que está perdida nesse momento. Completamente. Nesse momento, e esse álbum, Map of Soul, chama-se Map of Soul, o álbum dele, sucesso no mundo inteiro, ele... Inclusive, acho que foi versionado pra inglês, né? O Map of Soul tem inglês também, né? Ele tem uma mensagem bacana, cara. Eu acho que ajuda a molecada a pensar. Do mesmo jeito que a gente teve mensagens do rock and roll. Porque eu acho que o mais importante é o significado do artista. É o que ele... Isso que a gente gosta na música. E eu acho que não é uma coisa assim... Não é uma coisa descartável. Eu acho... Eu discordo de você... Eu não conheço tudo. Eu vi esse que é o que faz mais sucesso. Eu discordo de você porque todo esse discurso de... Ah, nós estamos... Somos influenciados por Carl Jung, não sei o quê. Cascata, mesmo. Isso é uma tremenda cascaça. Porque, inclusive, todas as letras dessas bandas, elas são endereçadas para um público que não consegue... Um público que é analfabeto funcional. As pessoas leem, mas não conseguem entender o que está acontecendo. E você pode pegar 99%, aliás, 99% não, 99,3% de todo o público que consome K-pop, as pessoas, quando cantam, elas vão repetindo as letras, ninguém vai atrás de significado. Eu acho que sim. Você sabe o que acontece, Regis? Eu vou falar para você. Eu vou falar para você o que eu acho. Pois é. O fundo do meu coraçãozinho. Você sabe que eu tenho um coraçãozinho. Eu imagino. É um coração meio peludo, mas deve... Eu acho que essa nova geração, ela é hipersensível. O que a gente chama de mimimi. A gente chama de mimimi. Mas é uma geração que tem muita sensibilidade. E eu acho que isso aí ajuda, porque toca em suicídio. Toca em vários aspectos que a gente vê aí e a gente não consegue entender. A gente acha que eles são todos frufru e tal. Eles são muito hipersensíveis, sabe? Eles não são... É a geração floco de neve, né? Que a gente chama. Isso, isso. A gente chama de floco de neve porque a gente não vive. É fora da nossa timeline. Entendeu? Eles acham que o mundo começou no iPhone. A gente sabe que não. Na geração 1 do iPhone. Então, é um choque de gerações. É um choque de gerações que está acontecendo. Mas eu, em momento algum, quero desacreditar no trabalho dele, no significado do K-pop. É, não, porque o que eu... Não sei se eu estou falando errado, Lois. Lois. O que eu, na verdade, toda a minha crítica, ela é centrada, basicamente, na baixíssima qualidade musical, baixíssima e exatamente nessa linha de montagem, estética, conceitual que a gente tem. Ok, deixa eu te interromper só um rapidinho, desculpa. Mas o que você esperava, então, na música? Eu queria muito que você me falasse, porque você sempre fala, ah, máquinas de... São salsichas, embaladas e tudo mais. Salsichas, não salsichas. Salsichas. Independente da palavra, enfim, sem entender o que eu quero dizer. Não, 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 tem que falar corretamente. Não, eu quero que você me explique, por favor. Para quem está muito ligado em letra de Carl Jung, você precisa falar corretamente. Ah, é... Enfim, continuando. Eu queria que você me explicasse, então, tipo, o que falta na música para ser, né, no K-pop, no caso, para ser uma música, assim, de qualidade? O que está faltando aí? Faltam boas canções. Faltam boas canções. Faltam canções que tenham arranjos legais. A qualidade... Mas você conhece alguma... É, tipo, me dá um exemplo, por favor. E um bom encadeamento de acordes, um contraponto... Não, também, também, mas muitas vezes a música pop, ela é frívola e ela é descartável, mas ela é interessante pela maneira... Cara, você quer coisa mais descartável do que o Wababaluba Blababum do Little Richard? E é uma coisa... É um clássico, né? É um clássico, você está entendendo? Então, assim, respondendo a sua pergunta, Luiz... O que falta ao K-pop, para começar, são boas canções. Você conhece alguma? Hã? Obrigado. Você escutou já alguma? Não há necessidade. Eu escutei bandas do K-pop, já ouvi várias. Ele meteu no YouTube, quase que eu ouviu nada. Será que não falta sensibilidade no seu coração? Que você é um cara mais duro. Por quê? Porque esse menino, olha para a carinha dele, ele se emociona. E a música precisa tocar o teu coração. Não importa se não tocou o seu, o dele tocou, não é? E toca de uma população, de uma milhares de pessoas choram com essa música. Mas o K-pop também provoca uma reação sentimental em mim, que é de desprezo. Ok. Só que uma coisa que você tem que... Então é sucesso. A gente tirou da inércia. Não, mas a coisa do sucesso, eu já tinha até falado isso em outro programa. A definição de sucesso hoje, ela é muito diferente do que era no passado. Hoje a gente mede o sucesso... Pela audiência. Pelos likes. A própria parada da Billboard hoje, que a Billboard na verdade sempre foi uma parada feita pela indústria para a indústria. E ela contabilizava o sucesso de uma determinada maneira, que na época eram as vendas de discos. Hoje você não tem mais a venda de discos. Então a parada da Billboard hoje, ela é contabilizada em cima das audições do serviço de streaming. Eles têm que trabalhar de acordo com as tecnologias oferecidas na época, né? Concordo, concordo com você. Com que ele ganha dinheiro também. Só que hoje, o que acontece? A contabilidade do serviço de streaming, ela é feita, baseada na quantidade de pessoas que vão lá e clicam. Então, o que que acontece? O K-pop, assim como acontece também aqui no Brasil, no funk, no setanejo, existe um esquema todo com vários fã-clubes que eles se mobilizam para ficar o tempo inteiro Clicando. Clicando. Isso é ruim? Claro que é. Por quê? Porque isso passa ao mercado uma imagem de pretenso sucesso que na verdade não corresponde é real. Na época que eu vim aqui, que eu saí aqui do programa, foi muito legal, foi muito divertido, porque assim, eu fui massacrado por uma horda de adolescentes retardados. Uma coisa sensacional. E uma coisa que eu reparei é o seguinte, o discurso contra mim era basicamente o mesmo. Qual? É. Ah, você não sabe nada, você é um velho idiota, não sei o quê, blá, 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 que você não tem sensibilidade, você não tem coração, blá, 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 blá. E aí eu comecei a pesquisar, cara, e muitas, e isso é uma coisa interessante de dizer aqui, esse público do K-pop, cada fã, isso é uma coisa que eu consegui, tem normalmente no Instagram, de 15 a 16 perfis diferentes. Caraca. Então o que que acontece, cara, quando eles entram nos serviços de streaming, tô falando de streaming, não sei porquê, streaming. É chau xixa, tá? É. Eles vão, cara, e é a mesma coisa que acontece, por exemplo, com os vídeos do Pablo Vitale e da Anitta. Ali são fã-clubes. Você tá criando uma teoria da conspiration. Não, não, é verdade. São bolsominions da música. São bolsominions, é mais ou menos isso. Então existe toda uma estratégia de marketing, que inclusive o próprio K-pop tem também, de você ter estratégias pra que os fã-clubes fiquem bombardeando os serviços de streaming. Faz isso, Lombas. Não, não faça isso. São as micro-fazendas de likes de fã-clubes. De uma certa forma. Sim, sim. A gente já não tem mais like, acabou o like. Mas é o participante da fazenda, ele vai botando isso. Exatamente. Então o que acontece, quando você bomba essas atrações como o BTS, os outros grupos, as outras salsichinhas... Acho que é uma mentira, então. De uma certa forma, sim. Tá, ok. É o seguinte. Então vamos medir pela... Mas lotam shows. Vamos medir por ação, então. Lotam shows. Não, não, não. Isso seria um baixo argumento. Você tem mais. Não, mas lotar show não quer dizer nada. Você acha que o Elma com o Calypso não já lotava shows, é uma porcaria. É, lotar show não quer dizer nada. Uma coisa... Uma coisa... Uma amostra é o sucesso de todos os shows. Todos os shows. Sim, mas tem gente que gosta por cima. Deixa eu só falar uma coisa. É que eu sei o seguinte... Ok. É... Eu que tava analisando, eu fui assistir os seus vídeos e entender um pouquinho sobre o que você fala. Obrigado pela audiência. É, porque pra falar de alguma coisa, precisa estudar ela, né? Sim, é verdade. E saber sobre isso, enfim. É verdade, é verdade. E eu fui vendo você falar sobre várias coisas, vários grupos, e tem um vídeo seu que eu concordo. Somente um. Um? De todo o seu... Nossa, eu tô perdendo... Não, na verdade... Tô ficando mole, então. Não. É a parte que ele fala da água ali. Não, não. É, é. Não. Tá, dá um longue. Enfim, né? Ok. Eu tô falando o seguinte, a única coisa que você tá falando aqui, disso tudo, eu vou te já falar porque eu achei o seu vídeo o único verdadeiro, é a sua extremamente opinião pessoal. Você tá falando a sua opinião pessoal. Você não pode pegar a sua opinião pessoal e atribuir a uma sociedade inteira mundialmente, porque você, Regis, está bem, eu não gosto daquilo. Agora, outra coisa, se a minha geração, a nova geração... Você tem quantos anos? Desculpa, Lu. Eu tenho 27. 27. Já tá grande, né, rapaz? Vamos falar a verdade. Seu neto. Daqui a três anos tem que parar. Qual é o problema? Nenhum problema, não. Só pra saber. Não, já é. Não é essa geração que eu falei. Não, eu tô falando a que começou. Que é a geração Z. É. Não, sim. A geração Z. A gente, a gente... Nós mesmo, os primeiros K-popers, assim... Seios de mármone, geração Z. Os primeiros K-popers, a gente olha pros novos e fica... Ô, amigo, não é assim. Não vai por aí. A gente fez isso no passado e a gente sofreu um pouquinho. Não vai por isso. A gente também vê que existe, sim, algumas pessoas imaturas no fã-clube. Ou, né, nessa febre que a gente fala, onda raliu, que a gente costuma dizer dentro desse meio coreano. Mas, enfim. Voltando ao assunto, você tá falando estritamente o seu gosto pessoal. É o que você acha. E eu não tô aqui pra dizer que você tá errado ou não. Você tá certo em falar, então. Mas é óbvio. Eu vou falar, eu vou dar minha opinião baseada no que os outros querem ouvir. Não, isso é fake, né? Seria algo muito fake. Exatamente. Mas é o seguinte. É a sua opinião. Sim. Não deixa de ser a sua opinião. E você não tá errado de expressar a sua opinião. O único problema é quando você afirma de uma maneira que as outras pessoas vão se sentir mal ou ofendidas de uma forma... De uma coisa que você mal conhece. Outra coisa. Tô um pouco me lixando se as pessoas vão gostar ou não vão gostar. Tudo bem. Eu não falo pra agradar a galera. Lamento. Você tem esse tipo de postura. Agora, fui. Eu fui ouvir. Não, mas fui ouvir. Deixa eu terminar de falar. Fui ouvir as bandas de K-pop. Não, fui. Fui ouvir. Não tô falando aqui... Não, não é isso. Só deixa eu terminar de falar. Porque é o seguinte. Por exemplo, eu fui pesquisar um pouco sobre você, né? Sobre a sua vida e tal. Ah, é um crítico musical. É um cara conhecedor de música, um crítico musical. E fui pesquisar a relevância de críticos musicais. Enfim, cara... Colecionar disco e entender música... Sei lá, não te faz uma pessoa perita, ou melhor... Nossa, a gente tem que escutar essa pessoa cegamente. Sobre um estilo musical. Não é a sua geração. Não vai te agradar pessoalmente. Não é uma música feita pra você. Não foi escrita pensando em você. Não tem que te agradar. E se não te agradar, ok. Você tem todo o direito do mundo de não gostar de K-pop. Mas tem todo o dever do mundo de respeitar quem curte. Chamar de salsichas. Chamar que todo fã é o idiota. Sim, é verdade. Falar essas coisas. Cara, é um ódio gratuito que você dispara. Que não tem necessidade. Até no comentário que você fez no programa passado... Mas que ódio, né? Mas que ódio você tá falando? Cara, eu admiro... Porque quando eu assisti... O que ele falou? Quando eu vim a primeira vez assistir... Ver vocês no trabalho e tal... Eu admirava tanto as coisas que vocês falavam e tal. Porque era tipo... Perdeu o amor. Não, não perdi o amor. Mas eu fiquei decepcionado. Eu como uma nova geração. Eu como um novo público. Vocês falando assim da gente. Sem menos conhecer. Ah, são pessoas deficientes musicais. Por quê? É débil mental. É débil mental. Por quê? Eu falei que eles eram débeis mentais. E aí... Não, não. Quem gosta da cultura asiática... Fica ofendido. Vamos organizar. Não, não, não. Eu acabei de chegar aí. Não, não tem como falar. Deixa ele falar. Dá licença. Pera aí, o Pulenta. Você nem sabe o que é. Você nem sabe. O cara abriu o coração. Não, eu só acho que não dá pra basear o gosto pessoal por... Você tá sendo maldoso. Não, eu não tô sendo maldoso. Eu tô sendo muito florzinho perto dele. Deixa eu colocar aqui pra você. E eu coloquei bem aqui no começo. Eu falei o seguinte. O que a gente falou da última vez. Foi o seguinte. Pra gente, é muito esquisito. É muito estranho. E muito esquisito. Você olhar aqueles avatares. Foi isso que eu falei. É muito estranho e muito esquisito. Porque a gente não consegue decifrar aquilo lá. Tanto é. Eu não conhecia. Tanto é que eu fui ouvir o disco. Fui dar uma letra. Só nesse BTS aí. Ok. Musicalmente. Eu acho uma porcaria também. Eu não gosto, mas eu já sou de outra geração. Isso, isso. E eu não sou obrigado a gostar. Achei interessante. Achei válido. E achei que os caras têm um significado pra essa geração. Só que a gente não consegue identificar onde é que está a dorzinha no corpo. Como o menudo tinha pra minha. Espera. Como o menudo tinha pra minha. Agora, o que não é certo. O Regis vir aqui e falar que eles são débeis mentais. Inclusive, senhor Regis. Pois não. Estamos muito chateados com você. Estamos quem? Cito. Jovem Pan inteira. Porque o senhor nos bloqueou das redes sociais. Jamais. O que é isso? Jamais. Jamais. Então, a Amanda Bossa vai descer aqui. Jamais. Estamos chateadíssimos. Ele está criando mais confusão. O cara abriu o coração. O senhor fala assim. Ele já está desvirtuando o papo. O senhor fala sério. Eu acho que ele quer me responder. O senhor fala sério. Eu quero perguntar pro expert. Pois não. Muito obrigado, Pedro. Eu quero saber o seguinte. Quais são as dores? Quais são os desejos? da geração Z? Desta turma nova. Pinta o cabelo. Faz um avatar. Está ali. É isso que eu quero saber. Eu quero entrar na alma. Eles se identificam. Na alma. Na alma da geração Z. É isso que eu quero saber. Entendeu? Perfeito. Podemos ir? Podemos, claro. Podemos ir pra esse caminho? Pode, doro. Um caminho mais filosófico? Pois não. Eu acho até mais legal até. Exatamente. Exatamente. Podemos ir? Então, no próximo bloco aqui na Jovem Pan. Mais uma vez eu vou passar o serviço pra você que quer conhecer. O Luiz Silva. Que é do... Ele estuda há 11 anos a cultura coreana. bailarino e sempre esteve envolvido com arte. E ele, desde 2008, está nesse universo. E tem um canal no YouTube chamado... O Instagram dele é LGustavo144. Opa, desculpa. LGustavo144. É, LGustavo com dois Os no final. Isso. 144. Hoje, presença ilustre. Um dos maiores críticos musicais desse país. Sabe tudo de música. O nosso querido Regis Tadeu. Muito temido também. Porque ele tem uma opinião direta e clara do que ele acha. Das suas opiniões. E nós temos aqui do outro lado o Luiz Silva. Que é um cara que entende muito. Ele é um youtuber. E ele conhece muito da cultura coreana. E dessas bandas de K-pop. Pois não, Vietê. Não, é que você reclamou. Falou de opinião. Que o Regis tem uma opinião. Ou eu. Eu. Uma opinião. Sendo que, na verdade. Eu acredito que o Regis faça a mesma coisa. Eu me considero. Eu estou tentando salvar. De que? O Brasil. Da imbecilidade musical. Por isso eu toco música clássica. É aí que eu falo novamente para você. Essas músicas. O funk. O K-pop. Ele causa imbecilidade aguda. E crônica irreversível. Ok, tudo bem. Sobre qual argumento? Sobre qual? Sobre qual? Me causa. Me causa esse mal. Calma, respira. Respira. Isso é uma sua opinião. Eu tento trazer música clássica. Tudo bem. Uma coisa que eu queria te... Ok, mas eu vou te contar. Tá cá? Eu acredito que ele seja um dos últimos bastiões. Assim como eu. Muito obrigado. Bastiões? Muito obrigado. Tudo bem. Mas eu queria perguntar uma coisa. Sobre qual argumento você consegue, tipo, falar isso com tanta, sei lá, verdade, assim? Sobre qual argumento? É, me forma. Eu queria muito que isso aqui... Eu queria muito sair daqui e entender realmente o ponto de vista de vocês. Porque eu não consigo até agora. Porque como eu falei, somos gerações diferentes. As nossas influências são completamente diferentes. Quando vocês escutaram... Quando vocês começaram a pesquisar músicas, eram diferentes de como a gente pesquisa música. A globalização na época de vocês era completamente... Estava iniciando ainda a globalização. Vocês não tinham muito acesso às coisas externas do Brasil. A não ser que você fosse uma pessoa muito pica e conseguisse informações fora do país. Não era, tipo, línguas estrangeiras não eram abertas para todo mundo. Nem todo mundo, tipo, sabia inglês. Nem todo mundo sabia espanhol. A não ser que você estudasse muito e se dedicasse a isso. A globalização. É, a globalização, enfim. Eles estão chegando. Eu queria muito. Pera aí, Paulo. Eu queria muito. Pera aí, Paulo. Eu queria muito que vocês me passassem, tipo, itens. Que, tipo, desce verdade isso que vocês estão falando. E nem passarei um. Depois dos comerciais. As letras. As letras infantis e tolas do K-pop, elas causam a imbecilidade. Não, Map of Soul não é tolo, não. Fala uma letra. Por exemplo... Não é tolo. É, por favor, me sinta uma letra. Você não ouviu Map of Soul. Fala uma letra. Canta. Canta. As letras antigas, elas tinham significado. Não, 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 não. Você fazia reflexões. Deixa eu falar pra você. Olha, desculpa. Tinha músicas que são completamente machistas, homofóbicas, enfim. De bandas que vocês gostam. Eu queria muito que você me falasse uma música. Pera aí, pera aí. Mas isso aí foi uma época. Sim, é isso que eu tô querendo dizer. É uma época. São questões de época. Mas a gente quer entender onde é que está o sofrimento dessa nova geração, aqueles avatares, onde dói, onde dói a coisa. Que nem a nossa geração, a geração mais antiga, que você fala de homofóbicos, de não sei o quê, é uma geração de liberdade. São os filhos da Segunda Guerra, queriam ser diferentes. Woodstock, você tem que assistir o Woodstock, saiu agora o documentário de 50 anos. Foi há 50 anos atrás. É muito bacana esse novo que saiu agora, que foi uma outra geração. O mundo não começou agora. Sim, claro. Então a gente tem que respeitar também o resto, que entende muito. Não, e eu respeito. Entendeu? Respeito a sua opinião. Respeito, porém não concordo. Mas respeito. Mas é isso que eu queria que viesse do lado de vocês pra gente também, entendeu? Que respeitassem. Não concordassem, não são obrigados a concordar. Vocês não são obrigados a gostar de K-pop. E por favor, não gostem de K-pop. Porque vocês não são obrigados a gostar. Não foi escrito pra vocês, entende? Tipo, não é pra geração de vocês. Só respeite a gente. E eu não quero ouvir. O quê? Desliga. Ninguém te obriga a ouvir. É que nem o IPB. Eu não quero ouvir. E eu vou num lugar e tá tocando. Saia do lugar, querido. Porque eu não quero ouvir aquela saia morrosa. Saia do restaurante. Eu não quero que o K-pop... Mas a escolha foi sua. É você que vai impedir isso. Eu tenho esse direito também. Eu não tenho esse direito de falar isso. É uma coisa muito egoísta você falar isso. Não é egoísmo. Eu não quero ouvir. São ondas sonoras. O quê? E teses dentro do meu ouvir. Que causam otite. Eu não quero ter otite. Eu não quero ficar surdo. Existe uma coisa chamada headphone. Isso aqui, ó. Pode usar. É ótimo pra esses lugares. Deixa eu falar uma coisa com o Luiz. Eu acho... Eu acho... Eu acho... Eu acho que é que... Vocês são muito alterados. Ainda bem que ele é um lorde. Peraí, Paulinha. Não venha. Não venha. Não venha. Não, é porque vocês são velhos, ultrapassados, que não estão abertos ao novo. Eu gostava de menudo. Talvez uma outra geração achasse ridículo. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, não. É porque ele comparou isso. Ele comparou isso. Menudos com o K-pop. É... É... Que não pertence ao teu gosto. Cada um gosta de uma coisa. Talvez eles não gostem do canal. Fala uma música do K-pop. Uma. Like. Como que chama, Marina? Não. Não. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Existe uma música chamada like. Não é nada disso. Eu tenho aqui. Muitos adolescentes conheceram... Luiz. Eu vou desligar o microfone. Aqui tem quem mande, querida. Não venha querer dar gritinho mais alto, não. Que você sobe a voz e eu dou off aqui. Sabe o que é curioso? É que para uma nação que consome livros e que tem uma base filosófica muito grande, as próprias bandas de lá não aprenderam isso. Porque você pega as letras de qualquer banda de K-pop e não é nada mais nada menos que uma coleção de frases de autoajuda que você pode encontrar no para-choque de caminhão. Bom, sabe? Essa coisa das máscaras, por exemplo, que você... Em cada situação você tem que usar uma máscara. Isso aí você pode ler na traseira de uma lanchonete, de uma caminhonete. Eu acho, filosoficamente falando, que toda essa geração que ama K-pop, ama, é uma geração que não vem sendo acompanhada, a educação, pelos pais. Porque hoje, antigamente, havia um acompanhamento maior dos pais em relação à educação dos filhos. Hoje você não tem isso. O pai trabalha, a mãe trabalha, a filha normalmente fica com algum parente ou não sei o que. Então o que acontece? Como os pais não têm esse acompanhamento do processo de maturidade da criança e do adolescente, que é majoritariamente o público do K-pop. O público do K-pop, com raras exceções aqui como o nosso amigo Luiz aqui e a sua japona preta, ele é basicamente formado por crianças e adolescentes. Hoje a gente tem pelo menos duas gerações que estão perdendo a noção de convívio pessoal. A pessoa, ela se trata, ela se comunica virtualmente. Sim. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, a comunidade de K-pop, você vê a mesma criança com 16, 17 perfis diferentes. E ela é tão infantil que ela mantém a imagem, ela mantém a mensagem. Ela tem 17 perfis diferentes, mas a postagem é a mesma. Não olha mais no olho, não sente a pele. Ela não tem sequer a malícia de fingir um personagem. Tá, vou dizer como o K-pop. Deixa o K-pop falar. Deixa eu falar sobre o K-pop. Não fala. K-pop. Você vê que eu tô tentando falar com você. Obrigado. Meu amigo Indú. É que é o seguinte, tudo que é exagerado e tudo que é demais faz mal. É, ficar o tempo inteiro em casa só em redes sociais faz mal. Deixa lá ódio gratuito pras pessoas faz mal. Tudo que é demais, tudo que é demais, tudo que ultrapassa é ruim. Inclusive a adoração pelo seu ídolo. Sim, claro, com certeza. Tudo que é demais, tudo que é ruim, independente do que seja. Tudo é ruim. Por exemplo, beber água é muito bom, mas se você ficar bebendo água o tempo inteiro... Você morre. Você morre. Entende? Então, tem que ter uma dosagem. É claro que aí entra a responsabilidade dos pais, sim. De ter um controle com que as pessoas... Quanto tempo seu filho fica sobre influência, quanto tempo fica conectado. Aí cabe sim aos pais a verem essas coisas. Eu concordo com isso nesse ponto. Só que é o seguinte, não é por conta disso, não é por conta do K-pop que eles estão assim. Tanto é que aqui em São Paulo tem, por exemplo, tem A Party, que vai acontecer que são lugares onde a gente se encontra, pra gente se conhecer, pra gente conversar e curtir a mesma música junto. Que é bem legal. Quando eu fui a primeira vez, foi muito mágico pra mim estar lá num lugar onde as pessoas escutavam músicas que eu ouvia na época onde não muitas pessoas ouviram. Era um nicho. Era muito legal. O Brasil consome muito. Consome muito. Hoje em dia, consome. Olha aqui, foi legalizado lá. Foi legalizado lá. Eu não vou estar. Mas fica tranquilo, a gente não quer... Não, ótimo. É, fica tranquilo. Por exemplo, tem o Centro Cultural Vergueiro aqui, que aos finais de semana, a galera junta, formam grupos, covers e ensaiam, estão lá ensaiando. Tem galera que vai pro Centro Cultural Coreano, que é hoje no Bom Retiro, mas vai passar agora pra Paulista, que eles vão lá e estudam a cultura coreana, a questão da linguagem, comida, enfim, vão pra lá. A galera começa a buscar meios externos. Comida é uma porcaria. Não, é uma delícia. Não come cachorro, tá? É, falei pro Daniel. Só pra falar isso. Já comeu muito. Mas o que você já comeu de coreano? Comida coreana. O que você comeu de coreano? Aquele pepino, aquela salada meio podre. O sukiak é japonês. Não, barriga de porco. É aquela salada podre lá. Podre, meu. Não, não é podre. É um ovo cru, uma gema. Mas não interessa. Uma curiosidade que eu tenho, tem J-pop também, que é o japonês, a versão japonesa desses grupos. Por que o K-pop fez mais sucesso? Por que espalhou mais? Acho que a influência coreana foi... Mas é parecido assim, né? É, porque na verdade são estilos, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem grupos de B-pop. Por influência do K-pop foi criado. Ah, o brasileiro copia tudo. Não, mas são muito bons. O público ocidental também copia. Não, então. Mas esse negócio... Eu acho que há uma falta de entendimento do Ocidente com essa música, a coreana. Eu li alguma coisa também que fala que eles são muito cruéis. Que é tudo meio... É tudo... Eles são meio escravizados pra cantar e dançar. É tipo um menudo, né? É, exatamente. É tipo um menudo. É tipo um menudo. Jackson 5. Mas eu explico isso quando eu falar sobre as empresas. Eu vou explicar. Então, mas o BTS é de uma empresa? É, da Big Hit. Ah, tá. Que é uma empresa. Mas só voltando... Então, mas deixa eu falar. Mas quem é que... Quem que constrói a... A banda. A grupo. É o grupo. Não fala a banda. Então, mas são esses caras? São os próprios caras ou não? Ou isso aí tem uma mente empresarial? Não, é... É o seguinte. Você entra na empresa como trainee. Você chega, faz a audição e entra como trainee na empresa. Você começa a treinar lá. Tudo. Canto, dança, comportamental, outras línguas. Enfim. Você entra e treina. Aí eles veem a compatibilidade com outras pessoas. Criam um conceito em cima do grupo. E aí junta você com outras pessoas. É um comercial. É um comercial. É igual patati e patatá. Não é um patatá, põe outro. Não é uma fábrica. Mas deixa eu dizer uma coisa. Mas deixa eu só dizer uma coisa. Vocês têm que concordar comigo. Não é a mesma coisa que acontece numa universidade. Você chega lá... Aprende a sua... Vou explicar. Vamos lá. Você chega na universidade. Você não está lá... Você não é treinado para ser aquele profissional e sai lá como profissional formado. Certo. É a mesma coisa. Então, mas eu vou dar um explicado. É uma profissão, gente. É uma universidade. É uma profissão. Não pode deixar de lembrar. Lembrar que eles estão trabalhando. Deixa eu dar uma explicação para você. E aí... Calma, ô, Regis. Ele está revoltado aqui. Eu vou explicar. Eu vou explicar para o Luiz. É uma das maiores bobagens que eu já ouvi nos últimos... Eu vou explicar para o Luiz. Não, e também sabe o que acontece? Mas não tem problema de vocês não gostarem. Mas isso não é o problema. Quando você coloca uma linha de produção, que você mesmo acabou de dizer agora, e aliás você fez uma comparação com a universidade e foi uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi na minha vida. Você queria comparar o enriquecimento cultural de uma pessoa para ter a profissão com uma... Não, amigo. Eu estou falando de preparação. Não sou seu amigo, para começar. Eu estou super tranquilo. Para mim, amigo, é uma palavra muito forte. Rapaz. Então, é o que acontece. Quando você tem, então, uma produção em série de várias bandas, está na cara que a coisa mais espetacular que tem na arte de fazer música se perdeu, que é a arte genuína. de emocionar. Paixão, treinar. Exatamente. Você está entendendo? Então, o que acontece? E para piorar, deixa eu só responder aquela pergunta que você falou do J-pop. O J-pop, ele existe também e ele é mais antigo que o K-pop. Mas o que acontece? O J-pop não tem o incentivo financeiro do governo coreano. O governo coreano tem todo um interesse econômico de entrar nos Estados Unidos sob o ponto de vista cultural. Isso é verdade. Só que, na verdade, tem um porquê. É por isso que a gente teve, agora, recentemente... Fazer uma guerra. Não. Naquele prêmio da Billboard. Naquele prêmio da... A Billboard já não tem a credibilidade que tinha antigamente. Mas, assim, o BTS foi eleito o melhor grupo pela Billboard. Mas, assim, foi eleito como? Eleito porque eles... Você acha que é tudo fake? É tudo fake. Porque você tem... É mascarado. Você tem uma eleição... Você tem uma eleição ali de um colegiado que você não sabe quem é. Não é fake news aí. Você está entendendo? E você tem todo o acesso às redes sociais e você tem muita grana do governo coreano. Eu fui iludido? Um senhor de idade? Olha, Emílio... Eu fui iludido. Imagina um jovem. Emílio, Emílio... Imagina um jovem. Eu, um senhor... Abusando de velho. Emílio, vou dizer uma coisa pra você. Agora eu estou com ódio. Não, 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 Emílio... Eu estou com ódio agora. Emílio, sabe o que acontece? Nossa, comprou. É o que acontece? Mesmo você sendo um pouco mais novo do que eu, você ainda tem o coração puro. Você ainda acredita... O benefício da inocência. Você ainda acredita na arte, na música, como uma arte genuína. Isso existe em vários locais ainda. Existe hoje no jazz, por exemplo. Mas, assim, no K-pop... Você entendeu? No K-pop, não tem isso. E eu gostaria de falar agora com o Rez o seguinte... Pois não. Você não acha que a gente está um tiozão muito decadente? É isso que eu ia falar, meu. Não, eu não acho, não. Você sabe uma das coisas mais... Saudazistas. Uma das coisas mais decadentes que eu acho? É os heavy metal, os Iron Maid, aqueles cabelos... Quando você fica de novo... Cheira a ovo... Deixa eu falar sério agora, do fundo do meu coração. De brother, porra. Não, não tenho nada contra também, porque hoje em dia você não pode falar nada. Mas eu acho muito triste os heavy metal, porque eles ficam com o cabelo... Perde, perde o brilho. Ficou opaco. Falta o condicionador. Ficou comprido atrás e careca também. Parece um poodle menstrual, é horrível. Olha lá. Iron Maiden. Entendeu? Dave Murray. Está bem grande. É o pompom, né? Perde, perde. Eu acho que tem que tirar o cabelo comprido. Eu acho a decadência um negócio bonito da música. Falta o meu troço. Por quê? Porque a única certeza que você tem no meio artístico é a decadência e o fracasso. Isso faz parte e é bonito. E eu acho que o grande lance não é o decadência, Emilio. É o envelhecimento, que é uma coisa natural. Não, é decadência. Não é não. Você tem decadência musical? Você disse? Eu vou falar pra você uma coisa. Eu vou falar pra você uma coisa. A mesma estranheza... A mesma estranheza que eu tenho em olhar o avatar das meninas que fazem o K-pop é do Axl Rose. É do Axl Rose. Também é uma estranha. Tipo, antes de conhecer o K-pop, eu sempre fui o diferente da turma. Então, mas você acha que é o quê? É pra ter uma notoriedade, pra se destacar do grupo? Por ter essa comunicação em rede social? Por estar muito próximo? Parece que você está muito próximo de muita gente? É porque assim, a galera basicamente se sente só no seu convívio social. Eu, por exemplo, tô falando de mim. Eu me sentia muito só no meu convívio social. Por toda a minha trajetória, era bailarino muito pequeno. Então, todo mundo já olhava torto pra mim. Filho de pastor, então... Preconceito, né? É, preconceito. Vamos falar o português, claro, né? Preconceito. Enfim. Então, eu me sentia muito só. Muito só, muito só, muito só mesmo. E eu realmente era muito depressivo quando era criança. Quando eu comecei a escutar e ver outras pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu, a gente falava a mesma língua. A gente se entendia, entendia a dor um do outro. Foi incrível pra mim. Tanto é que me deu forças de sair de Goiânia, de vir pra São Paulo, de estudar a cultura, de aprender um novo idioma. Se tudo der certo, se Deus quiser, eu posso ter a oportunidade de ir pra Coreia e conhecer um pouco mais. Eu não conheço tudo ainda, mas espero ainda ter a oportunidade de ir lá e de conhecer as coisas como realmente de fato são. Coreia do Sul, né? Claro. É, porque se você for pra Coreia do Norte, ele entra, mas não sai. O sonho do Regis é que as bandas fossem da Coreia do Norte, né? Não, pior que não, não, pior que não. O Kim Jong-un tem uma banda dele, umas minas tocando. Nossa, deve ser o Kim. Eu me preocupo. Deve ser o Kim. Deve ser o Kim. Não, peraí, peraí, peraí. O sentimento. Então, aí, tipo, o BTS, eles foram, 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 se é representante da ONU, né? O Kim Nam-joon, que é o líder do BTS, ele é o representante dos jovens da ONU. Então, a ONU escuta eles, porque eles vivem isso na Coreia. Por exemplo, pode ser um absurdo pra uma pessoa de uma geração passada escutar isso, mas hoje é importante pra gente ver que a gente tem um representante lá e que eles vão falar como a gente se sente, porque eles se sentem assim lá também. Paulo, e não é engraçado uma banda que é formada, que os caras fazem como se fosse o tal do vestibular, traçando o paralelo, e o cara ser o representante da ONU, não tinha que ser o chefe dele, porque os caras, talvez, eles não vivam aquilo que ele canta, porque obrigatório é... O importante é a mensagem. A mensagem... Olha, eu tenho uma letra aqui que eu tô meio preocupado, viu? Lá vem ele. Tem dias que você odeia ser você, dias que você quer desaparecer. Vamos fazer uma porta no seu coração. Se você abrir essa porta pra entrar, eu estarei lá. Ah, faz favor, vou esperar o Happy Monster lá me esperando. Bonito. E é melhor... Ixi, é melhor que tá perdido. Mas é justamente... É isso que eu falei antes de você entrar. É isso que eu falei antes de você entrar. A música não foi escrita. Você não vai gostar, porque a música não foi escrita pensando em você. Então, mas você falou que é pra turma da depressão. Os estádios lotados, você acha que todo mundo ali tá em depressão? Não, não tô falando... Não. Calma, que eu vou chegar num lugar. Calma, que eu vou chegar num lugar. Porque, assim... É que você leu com desdém. Isso. É, é porque você não foi a sua concepção. Seu coração gordo não tem sentimento. Agora, imagina... Quando você mesmo ficou de chamor... Deixa eu te falar uma coisa. Agora, imagina uma pessoa que tá passando por um momento difícil, um momento complicado, se sentindo só, à pronta de se suicidar. Escuta uma música de uma pessoa que ela admira. Não, é mesmo agora. Você deixou o rezo em depressão. Não. Você nem parou pra pensar... Cara, você tá cansando em coreano, meu com desdém. Cara, vocês vão me desculpar. O cara tá cansando em coreano. Como que a criança vai saber o que ele tá falando? Mas a pessoa dizer que um adolescente que é extremamente deprimido, que está pensando em se matar e que não sei o quê, que tá sozinho, que não tem apoio da família, que tá desesperado, ele vai ouvir uma música de K-pop e vai... e vai, de repente, o mundo fica bonito? Não, é bonito mesmo. Não, é bonito mesmo. E aí . . . . Desculpa, gente, é uma... Olha, eu sei, eu posso ser um pensamento de velho, mas, cara... É pensamento de velho. É pensamento de velho. Mas, assim, cara, é uma irresponsabilidade você ver uma criança e uma adolescente deprimida e achar que ela vai sair desse estado ouvindo o K-pop, ouvindo o que quer que seja. Não, é isso que... A pessoa precisa de ajuda terapêutica. Não, mas, cara, você tem um exemplo vivo aqui, porra. Não, mas a motivação dele foi outra. Não, só K-pop. Como assim, outra? Não, eu tenho certeza que foi outra. K-pop salvou a vida dele, irmão. Só responde pra mim, olhando pra mim, o K-pop foi o único elemento que fez você chegar e aumentar a sua autoestima a ponto de você sair? Não. Então, é isso que eu tô falando. Só que ajudou. Não, ajudar é uma coisa. Não, mas se é uma ajuda... Você dizer que a mensagem do K-pop vai fazer com que todos os jovens que estão deprimidos vão encontrar uma porquinha no coração. E outra coisa, e outra ingenuidade é achar que o cara é porta-voz da ONU. Meu, que cascata é essa, gente? Vinheteiro. Ele não tira o chapéu pro K-pop. É muito querido. Tudo bem. Muito obrigado, agradeço a todos. O carinho. O Chumpe de Irã. O Chumpe de Irã. Senhoras e senhores, uma das principais atrizes da sua geração, além da alcunha de uma das mulheres mais lindas desse país, eu quero que vocês aplaudam muito Alessandra Neguinho. Aê! Foi a única playboy. Concepção. A única playboy que eu tive uma ereção, você em Salvador. Playboy é aquela, tombó da Galistão na Grécia, maravilhosa. Você naquele... E eu achando que tava fazendo uma parada artística. Uma parada artística no artístico. Alessandra Neguinho, tudo bem? Tudo, e você? Você já sentou nesta bancada, nesse programa, aqui na Rádio Jovem Pan? Never. Olha, que prazer estar com você. A gente, pô, te admira demais, porque o que você fez na atuação, assim, como atriz é uma coisa absurda, né? São vários personagens. O que a gente fez? Temos aqui um jornalista, tipo um Léo Dias, do RD1, sabe? Léo Dias com o rito. É o estagiário, Léo Dias. Exato. Porque ele tem seu currículo, que eu gostaria que o Heber Dias passasse. Canal do site RD1. Hilber Dias, vai lá, Hilber. O nome disso, Hilber. Hilber, Hilber. É um nome horroroso. É Rubens, isso aí. Passa o currículo, vai lá. Ela estreou na TV, em Olho no Olho, em 1993, na TV Globo. Confere isso? Não. É, não. Eu já tinha falado que não era Olho no Olho. Ela, é boca na boca. Nem uma rejeição. Não, mas tudo bem, tá perdoado. Já pegou o Wikipedia errado. Ela começou como retrato de mulher. Foi isso mesmo. Fui lá, foi. Programa que eu fiz com a participação de um dia com a Regina Duarte. Eu fazia filha dela de 15 anos de idade. Foi a sua debutação. E aí, depois Olho no Olho. Depois Olho no Olho. Foi clara. É, foi finalzinho de novela. Ela tá olhando o Wikipedia aí. Mas eu, assim, eu... Mas a sua estreia mesmo foi com a engraçadinha. É, engraçadinha, né? É. Engraçadinha. Mas deixa eu falar uma coisa. Vamos organizar. Você viu que a gente tem... Nunca confio em um estagiário, né? Porque ele tá agora começando. Pô, você passou todo o currículo errado. Você é uma pessoa que vem de Santos, né? Como é que você começou a carreira de atriz, assim? Quando você bolou isso na tua vida? Na verdade, eu nasci em São Paulo. Eu sou paulistana. Meu pai foi transferido pra Santos, que ele é de Santos. Aí eu passei a infância lá. Com 16 anos eu fui embora. Fui pros Estados Unidos fazer intercâmbio. Que rica! Que infância rica! Enricadada. Meu pai suou pra me pagar esse intercâmbio, cara. Suou no golfe, né? E aí eu voltei dos Estados Unidos e vim pra São Paulo já pra fazer faculdade. E eu fazia ciências sociais na USP. Bem maconheira essa aí também. Não. Eu fazia ciências sociais. E aí eu fazia teatro de noite. Aí eu dormia. Lembro que eu dormia na aula nas ciências sociais. Era difícil levar os... Dava aula de inglês de manhã. Legal. Tipo, me virava, assim. Aí o teatro foi indo mais natural. As portas se abriram mais por aí. Numa entrevista que você deu pra Angélica, você comentou que tudo começou meio que numa brincadeira. Que você entrou no teatro como uma brincadeira. Como que foi isso? Que não era tipo o seu sonho de criança. É isso que eu quero te dizer? Não, não lembro disso, não. Tipo... Cara, como você falou isso? Se eu falei isso, eu não sei o que eu quis dizer. Deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu organizar aqui. Sabe o que acontece com você? Por que as pessoas estão fazendo umas perguntas que não encaixam? Porque você é muito solícita. Quando eu fui pesquisar, eu já vi você dando entrevista pra uma galera, assim. Você tem uma paciência incrível. Você acha? Eu acho. Ela tem cara de boazinha. Eu realmente acho. E o que a gente tava falando, assim, porque todo mundo se impressiona, porque você convence muito atuando. Toda vez que você interpreta alguém, as pessoas se confundem, porque várias vezes você fez uma vilã. Então, eu acho que isso passa uma imagem, porque é difícil o ator convencer, né? Você sofre com isso, com as pessoas confundirem o personagem com você mesmo. que é uma pessoa muito agradável? Não, eu acho que as pessoas mitificam, né? É natural, assim. As pessoas têm um certo medo de chegar perto, não sei o quê. Mas eu acho que isso foi melhorando, né? Com rede social e tal. Você fica mais acessível. Humanizou, né? É. Você acha que a rede social melhorou? Ela mostra os bastidores, né, cara? Não, você fica mais próxima, né? Do público. Você fica mais... A pessoa vê que você é gente. Depende da tua rede social, né? Mas não é melhor que os fãs tenham medo e não fiquem te torrando? Ou se esfregar tudo suado em você e dar almoço? Aquele sovaco quente lá na da selfie, sabe? Os fãs de um lenha não são perigosos. Não, os fãs não têm medo, não. Eu tô falando mais de coisa de imprensa, não sei o quê. Mas fã nunca tem medo, cara. Eu acho que fã é super... Você tira as pessoas da zona da inércia. Porque quando o cara vai no teatro, e desculpa te falar com essa voz, dá um tesão, cara. Não é verdade? Quando você vai lá e você provoca isso, porque a pessoa sai do teatro e fica cabeçuda. Várias peças, né? Quando você fala, meu, passou um negócio, depois que é o gostoso que todo mundo fala, né? Acabou a peça, cada um interpreta às vezes da sua forma. Quando você lê um livro ou quando você vê algum filme, uma obra. O que a pessoa, quando ela vai na tua peça, o que ela sai discutindo assim que você mexe, cara? Cara, as pessoas têm dado um feedback interessantíssimo. Muitas falam assim, nossa, me identifiquei completamente quando eu era adolescente. O que quer dizer isso? A busca, porque é uma jornada. A peça é uma jornada da personagem Charlotte. Ela é uma adolescente, ela tem uma mãe que expulsa ela de casa, ela tem esse namorado que se matou, ela fica doidinha. E essa jornada em busca de si própria, acho que todo adolescente percorre. Essa rebeldia. Você era rebelde? Rebelde. Rebelde. Eu era rebelde. Rebelde. Eu acho que eu era rebelde, eu não aprontava muito não, assim. Eu acho, né? Mas pensando aqui, era rebelde, cara. Era rebelde. Imagina, fui ser atriz, né? Isso já é uma rebeldia. Seu pai bateu de frente quando você falou, vou ser atriz? No começo, sim. Sério? É. Ele queria que você... Na verdade, as pessoas só passam de respeitar quando você faz algum sucesso, né? Isso é uma pura verdade. Pra ser você da Praça Roosevelt, não tem isso. Então tá tudo certo. Contra o sucesso não existe argumento. Não é verdade? Seu pai fala, você não vai ser atriz. Aí ele vê você brilhando. Quando viu na televisão já... Quando foi engraçadinha que as pessoas passam e falam, ah, beleza. Então realmente isso que tá fazendo tem algum sentido. E você ria ou fica dolorida com essa reação de só ser reconhecida quando está na TV e não ali no teatro da Praça Roosevelt vendendo incensos entre uma sessão e outra. Cara, eu nunca vendi incenso entre uma sessão e outra. Mas é uma coisa, é uma sobrevivência. Mas eu acho que vai ser engraçado também. O vinheteiro aqui, nós temos aqui o vinheteiro, um eterno adolescente. Ele mora com os pais até hoje. É. Aquele cara foi criado no carpete, em Pina Pipa, dentro do prédio. Adoro teatro. Né, vinheteiro? Você acha que a adolescência é uma rebeldia ou você é um cara que... Não, a adolescência é maravilhosa. Eu tô nela até hoje com muito corpulho. Eu sou um adolescente com voz de idoso, né? É. É um adolescente com voz de idoso. Sim, você fica velho, você morre. Você fica com depressão e morre. Alessandra, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você disse na tua peça que a peça se trata de uma menina que desenterra o seu namorado, não é? Desenterra partes do corpo dele. Esse cemitério que o namorado foi enterrado na sua peça é um cemitério de rico ou de pobre? Por quê? Cemitério indígena. Não, porque cemitério de rico ele tem aquelas obras de arte. Bonitas. Árvores fritas, bonitas, cheirosas. E cemitério de periferia, os caras não enterram direito. É cova rasa. É o thriller. É, os caras roubam a dente de ouro. Aí eu fiquei curioso, eu queria saber que tipo de cemitério. Cara, eu acho que eu até me arrependi de ter falado isso. Não, mas é porque... É porque é no sentido mais assim, né? É uma peça fantasiosa, é tudo na cabeça da menina. A peça inteira é na cabeça da menina. Tem um momento que eu apareço de camisa de força, porque ela enlouqueceu. Aí eu tô lá de camisa de força pegando metrô, tá ligado? Então é tudo simbólico. Metáfora, não é que ela foi lá e... Não, mas na peça ela vai lá e ela... Acabou o namoro. O enterrar seria isso? É. Enterrar tem várias perguntas. Conhecer, conhecer, acabou. Não, mas na real eu tenho uns pedaços do corpo ali, tem uma escultura gigante que sobe no final, que é ele. E eu amo televisão, amo um contato com um grande público. Entendi. Agora essa pega de... Tem alguma coisa nesse sentido também? Netflix, você se interessa por essas plataformas, fazer alguma coisa? Sim. É uma resposta bem... Sim. Não, eu só falo das coisas quando as coisas já estão anunciadas. Qual é o seu signo pra você ser tão assim, direta e reta? Ai, eu sou virginiana, gata. Ai, que chata. Leu o texto de... Toda vírgula tá errada, envolve, refaz. Não é nada. Se o sexo tá bom, volta. Esse beijo não foi bom, volta não. Não, não, não. Pera aí, aí... Volta onde você tava com o brilho. Por quê? Fala mais. Porque a virginiana é muito metódica e é muito antisséptica. Gosta, tem mania de limpeza. Não, não tem. É aquela que vai no motel e fala... Ai, não vou entrar nessa piscina, tem nojo. Tá boiando um pouco de plástico. É a virginiana. Porque tem que ter nojo. É encadido. Todos os motéis são encadidos. Não, não, não sou isso. Mas a virginiana, ela é mais prática. Ela é rápida e gosta de limpeza. E ela te lê numa leitura só. Ela é muito analítica. É um computador humano. Entendeu? Eu não gosto de limpeza, não. Eu sou de boa. Você tem empregada, né, safada? Não, cara. Eu sou virginiana, mas eu sou ascendente... Eu tenho ascendente escorpião, lua em leão. Nossa, que fogosa. Quem te aguenta? O cara tá fazendo uma bela análise. É, ele tá com a lógica. A Márcia tá acertando pela Márcia. A Lua em leão, ela é muito bandona. Coitada do homem dela. Eu queria fazer uma pergunta, já aproveitando que a gente tava falando sobre Netflix e tal. Você vê essa... Tem muitos atores que tão fazendo séries no Netflix, né? Você pode ver aquele rapaz que foi fazer... O Marcos Pigosa foi fazer uma série lá nos Estados Unidos. Como é que você vê essa migração de alguns atores pras plataformas on demand? Você acha que existe uma concorrência saudável? É mais mercado? Concorrência saudável com o quê? Entre a televisão e esse mercado de streaming. Ah, mas esse mercado de streaming é o que vai nos salvar, né? Porque com o cinema não acontecendo no jeito que tá com esse país, a gente tá dependendo disso. Sim, são super bem-vindas. Que venham todas essas plataformas. Você já recebeu algum tipo de convite? Tem alguma coisa na mão? Ela acabou de falar que ela não quer falar sobre isso. Ela tá deixando aqui no ar. A pessoa não precisa falar. Pelo seu olhar, a gente conhece. A gente sabe do seu potencial. Ela ainda vai dominar todas as plataformas. Vem aí uma série da Netflix que a gente não pode anunciar. Canal no YouTube você tem? Canal no YouTube? É, você teria um tipo... Ela tem galerinha... Eu adoraria ter, mas eu não tenho esse tempo. Ela fez pra ser uma cara de nojo. O canal fez uma cara assim, tipo... Isso. Não, porque eu acho legal. Eu assisto com a minha filha, mas é que a cara de nojo não foi por isso. É porque eu não tenho tempo e eu queria ter, sabe? Ela é muito boa agora. Isso é muito verdadeiro. Isso é muito gostoso conversar com uma pessoa que fala real, né, cara? Canal no YouTube tem que ficar fazendo o desafio do melão. Eu não tô afim, né, cara? Não, o desafio do melão tem o seu próprio canal, né? Seria um bom talk show. É, eu acho legal, cara. Talk show com amigos. Acho legal. Depois de aqui comigo... A gente pode pensar. Mas você consome muito rede social? Você gosta, assim, de Instagram, por exemplo? Você fica seguindo, assim, pirando horas? Não. Não? Não. Eu piro um pouco e tem dias que eu não aguento, que eu fico de saco cheio. Não posto porcaria nenhuma. Aí tem um dia que eu falo, pô, hoje eu tenho que postar, cara, que eu tô tão inadimplente. Que saco, eu tenho que postar. Aí eu tiro uma foto. Tem que postar, né? Tem que ter que alimentar. Pega aquele TBT da novela. Cara, aí eu tiro uma foto qualquer, faço um charme. TBT da Playground. E antigamente um preconceito da separação, né? Quando você se separa, a pessoa fica, fala, tá muito triste, quando vai te aconselhar. Parece que você tá, às vezes, doente. Não sei se você sente essa mudança, dessa liberdade das pessoas. Sente? Ah, acho que sim, né? Mas separação é sempre doído, né? É, muito. É. Todo término, né? Mesmo quando é você que dá a bota no cara, tipo, saia de minha vida, tire seus panos daqui. Vá que seja um grande alívio, né? Exato. Você não tem cara de quem é terminada. E tem cara de quem é terminada. Porque você tem um olhar dúbio, você tem um olhar de, vem, mas você apanha. Ela tem cara de ser bem brava, isso sim. Vem, mas você apanha. Você é pimenta com doce, você é agridoce, chocolate com pimenta. Você tem, mas você vai apanhar. Decidida, decidida. Não, cara, eu sou amorosa. É uma mistura de baite proença com Cláudia Raia. Eu, pelo amor de Deus. Eu tenho um quê de Juma, de Pantanal. Vamos falar com... Nossa, tô abrindo um baú. É hipnótica. Ô, Brau, o que quanto tempo dura o relacionamento? É uma paixãozinha? Então, como eu sou lá do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, a gente já chega armado no bagulho, parece que a gente já chega na favela já cuscando. Então, quando eu percebo que eu tô com uma viadagem de paixão, eu seguro o freio. Ah, é? Eu falo, vamos parar com essa viadagem, se o Mano Brown me vê na rua bem cheia, minha cara de porrada. Então, a gente dá uma segurada, entendeu? É de ama, morde a fronha, sofre, mas esquece. Então, isso eu faço também. Eu posso fazer uma pergunta bem assim, ó? Lógico. É mal. Eu, quando eu vou... Vocês já falaram de nudes, né? Que eu tava acompanhando. Eu, quando mando nudes, o meu mamilo parece uma jabuticaba. É muito escuro, assim. Uma coisa... E eu tenho uma impressão que você tem o bico do peito meio rosê, meio rosa. Fica lindo. Fica lindo, no nude. Você já mandou, assim? Desculpa. Que pergunta, né? Mas é rosa, o meu rosê. É rosa. É rosa, é rosa, é rosa, é rosa, é rosa. Ó, posso falar? Posso falar? Você tem uma entrevista, pode ser na Globo, na Fátima, na verdade, você nunca declarou. Que lindo isso. Mas essa é uma pergunta. Posso falar? Não, realmente... É rosa, e você assumiu. Eu já mandei, que legal. Mas ela saiu na Playboy. Quem nunca? Obviamente. Não, tem... Mandar nudes? Eu perguntei de mandar o meu, o meu mamilo. É muito escuro, gente. É, mas bem estranho, pá. Vamos entender isso, que isso é maravilhoso, esse bloco. A técnica para mandar o nudes, né? Você tá conversando aonde? É no Insta? No direct? Como é que se manda? Ou no WhatsApp mesmo? Em que momento adequado? Aí você não sabe, né? Não, eu não... Ah, vai lá. Eu nunca mando nudes. Aham, eu mando horres. Eu mando nudes? Gente, maior número de nudes para a comunidade judaica, é ele que manda. Nudes circuncisados. Aquele saco ruivo, aquele pinto torto, parece procurando o Nemo, é o dele. É o dele. Eu tenho vergonha. Ó, vem inteiro jamais. Eu tenho vergonha de mandar nudes. Toda vez que eu fotografo o meu órgão sexual, ele não fica bonito igual o do cinema porno. No cinema porno, os órgãos sexuais são lindos, né? Depende, os brasileiros são feios. Os grandes, eles têm um brilho. E quando a gente fotografa o nosso, ele é feio, né? Não, mas tem que saber fotografar direito o negócio, né? Não é qualquer foto. Não é. Não, não. Pode ser até maravilhoso, mas não é qualquer foto, né? Pois é, pois é. Tem ângulos bons. Tem ângulos para clarear o mamilo, mas não tem jeito. Mas, obviamente, eu sei que, pô, você tá num xaveco lá, é gostoso, óbvio, trocando. Mas tem uma hora que não fica agradável, né? Tem um corretor ortográfico. Às vezes você quer mandar alguma coisa, né? Mostra seu pai, você nunca já conheceu. Já aconteceu. Meu pai te ama, né? Deixa eu ver seu pai. Seu pai tá duro? Parece que ele precisa emprestar dinheiro pra você, cara. Nós temos aqui um galã, que é o Marcelo Senna. Poucas vezes ele tem a oportunidade de se expressar aqui. O Senna é da moda antiga. Ele usa uma fantasia de marujo. Ele gosta de comer uma bela moqueca. Né? Sapatênis. Hoje eu tava lembrando uma coisa que serviria muito bem pra sim, como se fosse um happy hour. Eu e Alessandra Negrini. Como você... Ó! E com o drink class, que muita gente conhece, é um clássico dos drinks. Calma, Senna, você vai ter uma oportunidade. Tem uma trilha, Rogerinho. Eu quero uma trilha romântica. Você e Alessandra Negrini no belíssimo spot, tomando uma caipa e fruta de saquê. Como você chegaria? Calma, vai lá, vai lá. Faz uma voz romântica, Senna. Xaveca, oi, Ale, tudo bem? Ale, no caso, seria dois drinks de... Negroni. Que é Negrini, é isso? Não, é. Porque o Negroni é um drink clássico. Inventado pela minha família na Itália. É verdade, né? O drink negroni. Clássico dos clássicos. Faz sua pergunta, Senna. E Alessandra Negrini... Pergunta romântica. Se ela gosta de um dos textos, quando é uma poesia bem elaborada, ou um texto de vida real, ou um Nelson Rodrigues, qual que é o estilo que ela, tipo, ó, eu quero ler, tipo, pra me inspirar na minha vida, pra seguir com os passos motivados no dia a dia. Textos? Você usa a divulgação pra sua carreira, né? Que texto você gosta de ler? Isso aqui, deixa eu te falar, isso aqui é poesia. Esse aqui é um ator. O Senna, ele trabalha muito tempo na Praça Russo, né, Senna? Não, eu não faço Bruxa Russo, não. Eu sou um cara... Praça Russo, né? Praça Russo, né? O cultural sátiros estão lá, seu idiota. Eu sei que é de lá, meu querido. Só que... Praça Russo não é vida! Eu sei! Eu sei! Calma! Eu adoraria que você respondesse... Não, eu sei que você entendeu. Não, voltando aí a esse negócio do texto... Deixa ela responder a pergunta do seu. Cara, o texto tem que me tocar em algum lugar, tem que mexer comigo em algum lugar, ou porque não importa se é realista, se tem poesia, se é comédia, se me... Se eu leio e falo, acho que é chato, eu não quero fazer, mas eu gosto de todos os estilos, assim. Eu acho que a gente é jovem, né? O Brasil é muito preconceituoso com isso. O Brasil bota as pessoas, principalmente as mulheres, assim. Todo mundo ficar velho antes, né, no Brasil. Essa coisa, assim, culto, a juventude, isso é uma bobagem, né? Vai pra Europa e vê como a galera tá se divertindo. Vai pra Espanha, sai na... Você vai pra Espanha, tá todo mundo na rua, as pessoas com mais de 40. Aqui você vai... Todo mundo tem menos de 30 numa balada, não tem balada pra gente com mais de 40? Tem, sim. Não tem. É, ser estranho. Ah, mas é muito preconceito ainda, isso tem que mudar. São Paulo é uma grande cidade. Eu tenho 44 que chamam de bicha véia. Ai, que é o... 44, cara. 44. Tem um outro ambiente. Eu concordo total com você, né? Porque o cara fala que é exatamente como... Vai pra Berlim, vê como é que é. A gente tem que ser mais moderno, né? Você frequenta baladas da Europa? Você já foi numa que chama Kit Kat? Isso é uma experiência única. Onde é? É em Berlim. Você vai de terno, coloca uma roupa de latex, e só lá dentro você sabe o que acontece. É incrível. Lá estive e guardo na minha memória coisas que eu não posso falar aqui ao vivo, mas vou te falar fora do ar. E eu quero te agradecer, uma salva de palmas. Ah, vai não. Porque você deu a aula de simpatia. Ser humano é muito verdade. Eu adorei você, cara. De verdade. Parabéns aí. Eu adorei estar aqui. Eu estava com medo. Estava com medo agora. Ficou avontes. Fiquei avontes. E hoje uma convidada de altíssima categoria, linda, maravilhosa, Angel. O Angel da Victoria's Secret. Aquele creme que as mulheres passam quando quer dar pra gente. Chega de pera com o Trident. Elas querem dar, elas se besutam naquele creme. Parece um cheesecake. Maravilhosa, senhoras e senhores. Hoje presença encantadora nesse programa dela, que está aqui no sétimo ano como Angel da Victoria's Secret. O topo no mundo da moda. Está aqui Bárbara Fialho, senhoras e senhores. E aí, linda! E nós que não entendemos muito de moda, temos aqui a presença também encantadora da Adriana Yoshida. Ô Bárbara, você é de Minas. Eu sou de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Norte de Minas Gerais. Quase divisa com Bahia já. Isso, da terra de Salinas. Salinas, lá dos cães. Isso, Salinas. E lá é uma região muito problemática, né? Não é? É zoado, não é? É, é um lugar... Muita pinga no bambu. É muito calor e eu sou apaixonada pela minha cidade. Mas todos nós brasileiros estamos passando por momentos de... É Jequitinhonha lá, né? Não é no Vale do Jequitinhonha. É num outro... É diferente, não é o mesmo lugar. Não? Não. É perto. É perto do Vale. É perto, não é? Sim. Que é sul da Bahia, norte de Minas. Como é grande Minas Gerais, né? Minas Gerais é um estado grande pra caramba. Acho que é o maior... Tem mais cidade do Brasil, né? Cabe a França inteira lá. Cachoeiras. E como é que você começou? Fala perto do microfone, você está falando muito baixinho. Até que eu sou autônomo. Estou um pouco longe. Não, é só chegar no... Eu comecei com um curso de modelos na minha cidade e através desse curso eu fiz as primeiras fotos como modelo e três meses depois eu estava morando em Nova York. Foi muito rápido. Foi uma mudança muito rápida na minha vida e que até hoje eu agradeço a Deus porque me deu muitas oportunidades. Deus não é um arrabo, né? Papai e mamãe também. Papai e mamãe. A genética favoreceu. O Pete falou isso pra mim. Sério? O Brad me chamou certa feita. Sério? Certa feita, Brad me chamou. A gente se encontrou rapidamente. O Brad. Tomando um fraputinho, uma coisa assim. O Brad sentou e falou... Emílio, como você está? Eu falei, Emílio, a nossa beleza, temos que agradecer só aos nossos pais, mas o nosso talento foi algo que conquistamos, certo? Eu falei, você tem razão, Brad. Ele falou, reze para os seus pais que eu rezo para os meus. É, as oportunidades também que a vida traz. Eu acho que é uma mistura de várias coisas. Da criação, claro, da genética, das escolhas que a gente faz todo dia e das oportunidades. Então, mas para a gente que é pé vermelho... Eu também sou. Não, você é muito pé vermelho. Você é boa puta, pé vermelho no último grau. Sair lá e ir para Nova York deve ser um choque, né? Foi um choque enorme e até hoje eu me lembro do primeiro dia que eu passei em Nova York. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E não falava inglês e tem que ter muita paciência para saber que tudo demora. Na minha época, então, lá no início não tinha mídia social. Você realmente tinha que colocar a cara e fazer os castings na correria. E demorava muito mais construir uma carreira. E eu, nossa... Deve ter sido muito difícil para você, porque além da sua beleza física, dá para ver que você tem uma beleza na alma, né? Você é uma pessoa muito... Ah, Daniel! Está elaborando, Daniel. Não, não importa. Com certeza, você deve ter encontrado... Ele canta para a mulher bonita que vem aqui. Não é, Paula, Paula, na boa, não interfere. E eu conversei um pouquinho nos bastidores. De verdade, você tem isso. E eu acho que as pessoas se aproveitaram muito de você no começo. Você não bateu muito a cara no começo da sua carreira. Minha mãe sempre foi muito presente. Então, ela sempre me ensinou. Olha, não tem nada de graça. Se alguém fizer alguma coisa por você, eventualmente, essa conta vai chegar. Então, saber lidar com as pessoas e ter muita gratidão. Porque, realmente, ninguém precisa fazer nada por ninguém. Eu tenho muita sorte e eu tenho muitas pessoas que, talvez, por me conhecer um pouco mais, me deram força, me ajudaram. E é por isso que eu estou aqui hoje, conversando com vocês, depois de 16 anos de carreira. Que é realmente um meio que é difícil se manter, você sabe. O Bela é Bela. É, porque ela tem uma beleza que dói, né? A gente fica até olhando. É uma coisa, assim, que só de real. Eu te juro. É muito louco, porque acho que... Eu tenho que sonhar em vir aqui. Nunca imaginei que você seria tão querida. A sua beleza, ela é um divisor, né? Realmente é o Bela. É muito, fisicamente, você é muito bonita. Mas você era muito novinha quando você foi pra Nova York. Quantos anos você tinha? 15 anos. E sua família? Falou, vai, mete a cara. Minha família, algumas pessoas falaram assim, gente, a Bárbara tem que fazer faculdade, ela tem que fazer isso agora, ela não pode perder. E minha mãe falou, olha, fazemos faculdades na vida, estudamos pra ter oportunidades. Então, pra minha filha, aconteceu antes. Eu vou dar apoio pra ela e vou dar o suporte pra que ela possa tentar, pelo menos, realizar o sonho dela, que é ser modelo. Então, sem o apoio da família, nessa idade, não tem como fazer, porque não se tem preparo com 15 anos pra lidar com tudo isso que é o mundo da moda. Principalmente hoje em dia, que tem as redes sociais. Vai de chinelo pra bater bastante. É, e lá no norte de Minas, o negócio... E colocar na linha, né? Você foi sozinha. É, eu fui sozinha, mas minha mãe me ligava, eu tinha os horários, assim, o horário de sair do apartamento, a hora de chegar no apartamento, eu tinha que ligar pra ela. Se eu não ligasse, já tinha, a gente já tinha nossos acordos, assim, que eu teria que voltar pra casa. Então, ela não estava presente, mas uma mãe baiana, quem tem uma mãe baiana sabe. Sim, sim. A mãe baiana coloca, bota na linha. É, ela sempre, até hoje, ela me põe na linha. Ela fala, não é bem assim, tem que ter pé no chão. Graças a Deus, e eu tenho a minha mãe. Mas você fala muito, tinha, desculpa, tinha aquela série, Verdade Secreta, senhores que ajudam, né? Tem sempre alguém que quer te corromper com um copo de... Eu ajudo as meninas. Nós temos uma ONG e um flat, se você quiser. Eu faço questão, eu faço questão de ajudar as meninas. Quarto, quatro, meia ONG e o Nick. Chegam aqui, em São Paulo, essa cidade violentíssima. Passando fora do flat, temos um pequeno flat aqui. Ajudamos, pagamos um... Dá um banho de ofurô, né, pra dar um relaxamento. Uma faculdade, uma faculdade pras meninas. É, vocês dão tudo. Claro. Essa coisa é divertida. Eu sei, eu sei. Eu tenho muita sorte de começar a trabalhar muito nova. Então, essa independência financeira, mais uma mãe baiana e um pai mineiro, eu já era muito estupetuda, assim, cheia de... muito orgulhosa. Então, eu não aceitava. Vamos pro barco e tal lugar, eu não vou, vou ficar em casa. Quem tá pagando essa conta? Eu sempre fui muito desconfiada. Mineiro é desconfiado. Minira, oi, o que que Mineiro... Quando você tem uma mãe baiana e um pai mineiro, você desconfia de tudo. Eu não acredito em ninguém, então. Por que Mineiro é desconfiado assim, Fialho? Eu não sei, eu não sei. Mas é bom ser desconfiada. É bom ter cautela. Principalmente se você é uma mulher jovem, sozinha, num lugar onde pode ter certeza. Ninguém se importa realmente com você. Todo mundo tá procurando o melhor pra si. Então, todo dia você tem que ligar e perguntar pra sua mãe opinião, pros seus pais. E não esquecer. Porque é meio... é um mundo brilhante, né? Você chega e fala, meu Deus, as pessoas gostam de mim. Não, é verdade. Mas nunca aconteceu de você ir pra um trabalho achando que era sério, chegou lá e... Não. Não, porque as agências de modelo com quem eu trabalhei são muito sérias. Então, pra fazer... pra eu ir pra um trabalho, tem que ter um contrato assinado. E aí entram questões legais que as pessoas não se envolvem. Não mexem. Principalmente fora do Brasil. E eu nunca tive nenhum problema no Brasil. As pessoas com quem eu trabalho aqui... Eu acho que é muito... Muito dos nossos objetivos. Eu nunca quis ser famosa ou... Sabe? Uma estrela da moda. Eu sempre tive vontade de trabalhar. Eu gosto do estúdio, da fotografia. De colaborar com os profissionais, os artistas que estão ali comigo. Sempre foi a minha razão de acordar cedo e chegar ali. Então, eu sou meio romântica, assim, com as coisas. Então, eu nunca tive esse sonho. Ai, o barco. Sabe? Eu sempre... Não me iludiu isso. Então, pra mim, a minha carreira foi mais fácil. Mas, Bárbara, você teve a sorte de trabalhar. Tá, uma pena. A gente já tava fechando em Floripa, né? Você teve a sorte de trabalhar. Chamou um barquinho pra gente, é isso? O pessoal é sério. Já falou não. Mas nem tudo são flores nesse universo. Então, a gente sabe que, infelizmente, tem meninas que vão pra fora do Brasil, tentando ali uma carreira internacional, como chegar no topo do mundo da moda como você. Muita, muita. E acabam, enfim, sendo exploradas. Pergunta. É, é... Eu tenho uma pergunta. Isso, é... Boa. Quer saber? Boa. Não, não. É uma pergunta. Não, puta palestra, pô. Deixa a vovó do pão de sérgio. Vovó do pão de sérgio. Vovó, não, senhor. Vai, vovó. Eu vou fazer uma pergunta. Que dica que você poderia dar pras meninas que têm esse sonho, pras famílias, mas que estão iludidas? Puta pergunta. Ah, que isso, amigo? Que dica, senhor? Não use biquíni acima dos 60. É verdade. Tem muitas meninas que vão iludidas, entendeu? Que vêm pra São Paulo, que vão pra fora, que chegam lá, não tem o que comer. Qual é o seu objetivo? Não pode perder. Ah, não pode dar foto, não. Põe a foto da Paulinha. Você já almoçou? Eu não sou. Em nome da estética, em nome da... Eu não sou. Fala, Paulinha, não use mais biquíni. É um bom regime esse. Você perde o apetite. Eu tenho 45 anos, meu querido. Você tá uma gata, Paulinha. Obrigada. Vocês mentem. Olha, mentirosa. Vocês mentem. Eu tenho 45 anos, hein? A minha pergunta é justamente sobre corpo pra Bárbara, que é a questão da cobrança pelo padrão. Quando você começou, provavelmente, não existia discussão sobre diversidade na passarela. Então, você não precisa... Assim, existia mais cobrança sobre. Se você aumentou, sei lá, você ganhou peso, volta pra casa. As meninas que saem de casa costumam sair da dieta e aí elas não conseguem depois... Elas acabam ganhando peso, né? Quando moram sozinhas e aí elas têm que voltar pra cidade delas pra emagrecer. Não tinha uma... É quase uma vigilância, assim, sobre o peso e sobre o corpo das modelos? Eu sempre olhei e tentei analisar isso como uma... Como eu vejo a moda como arte, eu me imaginava se uma dançarina. Se eu vou estar o dia inteiro no estúdio fazendo 15, 16, 19, 22 fotos às vezes, como esse stylist, esse produtor vai fazer todas essas fotos que ele quer se eu não tiver com o corpo certo, se eu não tiver longilínea, se eu não tiver o corpo de uma dançarina? Eu sempre imaginava isso porque, de fato, a grande fotografia tem um movimento. Então, eu tentei olhar pra minha carreira pra ficar até mais leve pra mim como uma forma mais artística de analisar. Só que eu sei que é uma postura muito difícil pro dia a dia de uma pessoa que tem uma outra vida, que vai acordar, vai sentar e vai ficar no computador. A minha vida é completamente diferente, é muito ativa, eu tô em pé o dia inteiro no estúdio, eu tô realmente me exercitando e exige muito mais do meu físico do que as pessoas imaginam. Então, eu vejo por um outro lado. Mas, de fato, uma pessoa que não é modelo, tentar viver isso, ver isso como, olha, isso é uma imposição da moda, que sejamos assim também. Eu não consigo ver por esse lado, mas eu entendo e respeito essas pessoas, sabe? O Bárbara... Que vem por esse lado mais de imposição. Eu entendi você. Eu também. Porque aquilo lá é a mesma coisa... É tipo uma dançarina de balé. Quando você vai ver o balé... Não, não. Não dá pra gente querer ser a bailarina. Só que o discurso, o discurso, ele vem como... Ah, não, isso você tem que ser assim. Não tem que ser. Eu também queria ser o Neymar. Mas você não nasceu um conhecido. Eu nunca vou nascer o Neymar. Então, ninguém vai ser igual a Fialho. A Paulinha gordinha vai ser gordinha, não é isso, hein? O que é isso? Não, mas ela pode ser plus size. E daí cada um tá no seu quadrão. Não, a Paulinha não é plus size. Não, é esse plus size. Não, não. Plus size, ele tem uma determinação técnica. Plus size começa a partir do 48. Até 48, uma mulher é uma mulher dentro do padrão. É gorda. Acima de 48, começa uma grade da indústria chamada plus size. Eu só não gostaria que as mulheres vissem isso como tipo... Ah, esse é o padrão. É isso que eu tenho que ser. Eu tento ver as fotos mais como uma expressão artística, sabe? Uma dança... Isso é muito legal. É uma boa desculpa pra você dar pras meninas, né? Não, você nunca vai chegar lá. É uma coisa... Não, imagina, mas não é isso que eu tô dizendo. Não, eu entendi. Que eu acho que não tem que... Se eu for ver um balé e eu falar assim... Meu Deus, eu preciso ser a bailarina. Eu não vou conseguir... É um outro trabalho. É uma outra... E eu sempre... É um outro meio, sabe? Ela vive a vida dela o dia inteiro para fazer isso. Eu vivo a minha vida pra ser a modelo. É trampo, é trabalho. Eu como pra isso. Eu durmo pensando nisso. Eu malho. Então eu não quero que ninguém tenha aí essa vida. Exatamente. Eu quero que as pessoas sejam felizes com a realidade da vida delas. Essa coisa da mídia social, a gente fica se comparando. A maior fonte de tristeza é a comparação. Não pode comparar. Nós somos todos indivíduos. Essa coisa é... Somos todos iguais. Somos talvez de coração, de alma, pessoas iguais. Mas cada um tem um biotipo. Cada um tem um estilo de vida. Se eu acordar e ficar o dia inteiro trabalhando no computador, eu tenho certeza que meu corpo vai mudar. Entende? Sim. Mas eu acordo e fico em pé. Eu trabalho, vou, faço a foto, levanto, troco de roupa. Faço outra foto, levanto, troco de roupa de novo. Você alimenta, é profissional. É, como salada. Eu não quero que vocês comam o que eu como. É muito difícil. Desculpa perguntar. É difícil. Se você come salada todo dia, três pétalas de rosa, um branco, malha. Alguns legumes. E as modelos plus size não fazem nada. Ficam o dia inteiro. Mas fazem sim. Comendo uma bela um bairro por petônia. Como é que é o problema com gordinha? Mas elas são lindas. Você não acha que as modelos magrinhas deveriam ganhar melhor do que as plus size? Mas já ganham. Eu tô muito feliz por que as marcas também queiram trabalhar com várias outras mulheres. Isso é tão legal, sabe? Eu vejo, principalmente nos desfiles, ver vários tipos de cabelo, vários tipos de beleza, vários tons de pele, vários formatos. Eu acho muito bonito. Eu fico feliz. E é uma coisa da indústria. Eu gostaria de ter esse poder pra mudar isso. Mas no fundo, a gente quer as magrinhas e peituras. Vamos ser honestos. Exatamente. No fundo. Lá no nosso íntimo. No final. No final. Gente, não tem jeito. Qualquer coisa que eu falar, eu tô... Depende da garrafa de vó. Eu defendo com o arte. Ou beber. Ou beber. Eu tô numa posição que tá... Sabe? Então, minha maior ansiedade é essa. E como eu tô sempre disciplinada, eu não me apavoro. Meu Deus, agora eu preciso ficar pronta pro discílio daqui a uma semana. Essa é a minha vida o ano todo. Como eu também trabalho como modelo de prova pra Vitória Secret, todas essas roupas do desfile são feitas no meu corpo. Todas as asas, todas as coisas que você vê na passarela. Então, eu começo o meu trabalho como se eu tivesse pronta pra passarela. Ah, é feita? É, ela é considerada o corpo da Vitória Secret, né? Por isso que não dá certo pra falar. Lógico. Não dá certo pra você, Belém. Mas nada dá certo sem ser considerada o corpo da Vitória Secret. Eu entendi, eu entendi. Ela é o molde. Estava mostrando de Gisele aqui. Peraí, terminou. É. Terminou. Você tá aí comigo? Ela não tá concluída. Mas ela tava concluída, Paulinha, de verdade. Ela tava concluída. É que você... Mas ela é o... Paulinha, você... Eu quero ser amiga dela, gente. É, lógico que você quer. Você quer ganhar a Vitória Secret, que é caro pra cacete. Ela vai te dar uma necessaire na Vitória Secret. Se você quiser ser feliz na sua vida, você sabe que o Albert Einstein... Albert Einstein... Diga-me. Ele escreveu a fórmula da felicidade e ele deu pro garçom dele no Japão. Porque no Japão você não pode dar receita. Você não pode dar gorjeta que é... Os caras não aceitam gorjeta. Então ele falou, eu vou dar pra você a fórmula da felicidade. Ele escreveu pro bilhete pro garçom. A felicidade está numa vida simples e modesta. Ponto. Albert Einstein. Quanto menos a gente precisa, mais a gente tem. Por quê? E outra coisa. Você sabe qual é o grande problema da gente? A gente se apega à imagem. É. E quando você se apega à tua imagem, ferrou, amiga. E você cria uma pessoa que nem existe. Porque aquela imagem, a imagem tua é corruptível. A imagem tua, ela vai se degradando. Ela vai acabando. A gente envelhece. Aí você vê a tua imagem se acabando. Aí você fica triste. Sim. Por acaso. Vem uma papada. Vem aquela papada. Aquele pneu. Eu, por exemplo... Seios. Eu, por exemplo, tenho uma jiboia aqui, ó. Imagina. Eu sou conhecido como jiboinha no Pilates. Ah, viu, jiboinha? Eu sou um pilaçal, né? É, eu achei. Jiboinha no Pilates. Pilates na palma. A minha imagem, a minha imagem... Isso é o problema. É, mas a gente... Mas eu acho que é o seguinte. Você é uma pessoa que tem... Você tem noção disso, né? Você tem uma clareza. Só que ao mesmo tempo que algumas portas se abrem, as pessoas às vezes não esperam muita essência de mim. Como eu sou modelo, tem esse preconceito. E eu gostaria de poder ser voz de algumas dessas mulheres que trabalham tanto e às vezes porque algumas ficam ali na balada. Tem uma ideia de que nós não somos inteligentes ou que nós não somos organizadas ou que nós não somos responsáveis. Existe um estereótipo de que mulher bonita só é bonita? E não é verdade. Jamais isso é uma verdade. Não, não, não. Não, não. Vocês estão falando uma barbaridade. Isso é um rótulo. Não é que você não pode ser engraçado. A beleza, quando você é bonito, as pessoas fazem coisas para a gente. A gente não precisa ser muito inteligente para ter sucesso. É um generalizando, mas sim. Não, mas aí você está falando de privilégio, que é diferente de inteligente. A pessoa bela, tanto homem quanto mulher, se for bonito, ele terá privilégios. Privilégios. Privilégios, mas não significa que é mais. Vai fazer negociações melhores. É maravilhoso ser bonito. Será que isso mantém as relações? Talvez a beleza, ela abre a porta. Mas hoje em dia, se você não tem muito profissionalismo e tem constância para manter o que você prometeu ali com a sua beleza no primeiro dia, não vai durar. Então também não se iludam. Sim, mas ela... Não se iluda. É que nem quando você casa com a mulher. Você casa com a mulher, você acha ela linda. Depois de um tempo, você fala, não é tão bonito assim. Você acha? É, porque a disponibilidade... Depende do março. O dia a dia. Vai perdendo. A beleza também perde a... Vai perdendo a graça. Tem uma validade? Tem uma validade. Eu acho que essa pessoa só tem beleza. Eu tenho certeza que não pode, né? Não vai durar. Só a beleza... Eu não sou contra você. Eu acho que você tem toda a razão. Abre portas, sim. Todo mundo gosta do belo. Todo mundo gosta de assistir um show que é lindo. Todo mundo gosta de assistir um desfile com peças maravilhosas. Algo que foge da realidade da nossa vida. Isso é a arte de uma certa forma. Claro. Mas só a arte, só a beleza, não vai te dar longevidade. Boa, não sustenta. Não sustenta. Mas abre a porta, sim. Queria falar sobre essa história da validade. Validade da beleza, principalmente na sua profissão, que tem um prazo muito curto. É como, eu gosto de comparar como um jogador de futebol, um atleta, sabe? Às vezes não é nem só a beleza, é até a questão física mesmo, de conseguir pegar cinco aviões em um mês, sabe? Mas você não acha que isso vai mudar? Que hoje a gente tem mulheres de 50 anos, como a Jennifer Aniston, que acabou de fazer aniversário maravilhosa. E que a gente tem modelos perêmios. As mulheres, a gente tem um movimento chamado Ageless, de colocar mulheres mais velhas, onde elas não estavam... Na fisioterapia. Principalmente no cinema, na TV. No estilo do jardim. Como modelos. Eu acho que a gente vai mudar essa questão em poucos anos. Não vai mudar, não. Não pode. Deixa eu te falar, não vai mudar nada. Como não, Emílio? Porque o belo é belo. É que nem o amanhecer. O amanhecer, quando ele amanhece, você olha aquilo e você fala... Puta, aí está... Isso é lindo. É uma questão... É que nem você olhar... É que a mulher tem 50 anos, então não vai continuar a bela. Não continua. Claro que continua. Não continua, porque é que nem a fiada. Eu tenho certeza que a Bárbara vai ser uma deusa grega com 50 anos. Pode ser, mas é uma raridade. A cara dela não vai mudar, gente. Por que é que o George Clooney só melhora quando fica mais velho? Saco múchil. Tá velho. Pega o saco. Ele toma-se alhes na veia. O Brad Pitt. Por que é que o Brad Pitt ainda é gato? Todo mundo fica falando dele. Você não conhece ele. Deus grito. Ô, Yoshida, preste atenção. Homens podem envelhecer, mulheres não. Eu estou nessa frase, nessa fase. O saco cai, você fica brocha. Faz embaixadinha com o joelho. Sexo. Sexo, você precisa fechar a porta e a janela. Não pode ter vento encanado, senão já... Pega um resfriado. O cara transa com naldecom, pô. Puta é agora, se tem que ver se fala. Puta é agora. Vai, 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 vai. Puta, beleza. Graças a Deus acabou. O que é isso? Dura uma fração. Essa é a vida real, bicho. A vida real, bicho. A vida real é... Isso a Globo não mostra. A Globo não mostra. Mas tá com o azulzinho que tá tudo certo. Mas o azul da tacardia, ele pode morrer, pô. Vai morrer. Não, não. A talhadeira do vizinho também atrapalha. Se tiver um barulho... Nossa, desconcentra. Ele murcha com muita facilidade. Eu queria agradecer a Bárbara Viaglio aqui hoje, conversando com a gente. A Adriana Yoshida. Obrigada. Maravilhosa. Ela que é. Eu nunca vi você agradecer tanto um convidado. Eu sempre agradeci bem. Agradecer a mim que trouxe. Ela é muito doce. É uma moça muito doce. Muito obrigada a Exxas, Nidia, que me deu essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, Emílio. Todos vocês. Obrigado. Foi um sonho. Eu sempre sonhei em vir aqui. Eu nem sonho, imaginei que seria tão maravilhoso. Eu nunca sonhei em estar do seu lado. Você vê como você é inatingida. Nunca me passou pela cabeça. Na tua cabeça, eu só vi a você ali. Eu falo, puta, eu nunca vou chegar perto dessa mulher. Você tá vendo como é que é? Maravilhosa. Que oportunidade, né? Tá vendo? Muito bem, meus amores. Eu vou me embora, porque já dá da hora. Para, Giovanninha. Você não falou nada hoje, hein? Ela não falou. Eu estava mais quietinha. Você estava numa confusão. Hoje foi um programa confuso. Foi confuso, foi confuso. Mas amanhã teremos um... Ela estava com ciúmes da modelo, hein? Quem? Acho que ela estava com ciúmes da menina comprida. Claro que não. Maravilhosa. Era uma deusa grega. Se eu pudesse, eu ficava com ela. Deixa eu te falar. Ela tem 20... Sério, você gosta da... Sério? Com meninas e meninas? Muitas meninas? Você é muito moderna, assim? Muito. Moderna e brasileira. Você gosta mais? Eu acho meio besta. Você acha? Ah, Emílio, é legal. Eu acho. Besta nada. Depende da situação. Ou você gosta de uma coisa, ou você gosta de outra. Para mais quem quiser, faz. Você está se limitando. O Zucerman já descobriu. Eu que sou bissexual maravilhoso. Bola, corte bola. O pior é que foi a mesma vidente que falou das cadastras. O Zucerman falou da minha sexualidade. Ela acertou em tudo. Até hoje eu não tive uma experiência bissexual. Porém, por que não, né? É isso aí. Isso é com você. Faz coisa. É o redesign. É lógico. Entendeu? Isso aí é problema seu. E você? Não é problema meu. Eu estou fora. Não quero nada. Não curte. Eu só quero receber meu salário. Achar um sundae lá em casa. Agora eu gosto de nadir. Se tiver um bife a rolê. Bife a rolê maravilhoso. E aí ele está satisfeito. Amanhã é o meio dia aqui na Programação da Jovem. Põe, desculpa, a gente hoje foi um programa muito confuso, certo, Índia? É. Temos todos os assuntos. Amanhã nós vamos voltar amanhã. Se Deus quiser. É isso aí, Índia. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Terminou. Terminou. Mas já terminou. Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair da terra. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.